E aí caras, aqui é o Irak novamente com Skyrim e dessa vez o assunto é sério. Que mané o Duin, quem que quer saber da Guerra Civil, pra que ficar falando dos Daedra, se tem uma parada muito mais importante pra se debater? Afinal, quem que você deveria escolher pra dar uns pega na Camilla? Faendal o Elfo ou Sven o Nórdico? Eu sei, nesse momento você tá se perguntando como pode passar sua vida toda sem ter pensado nesse assunto, mas eu tô aqui pra te salvar. Então bora lá pro vídeo pra ver tudo sobre a quest desse triângulo amoroso e eu já adianto que se você escolhe se casar com a Camilla, prepara pra se ferrar bonito. Assim que começa o jogo, escapando da vila de Heldin, você deve ir até Riverwood, que é outra pequena vila. Acontece que chegando lá, o inesperado acontece. Uma quest que deve ser resolvida imediatamente, ignorando a volta dos dragões. Você deve guiar os rumos do amor, eu diria até que ali é onde você começa a se tornar um agente de Mara. Existe uma jovem donzela na vila, irmã do único comerciante, chamada Camilla Valerius. Uma imperial que veio de Sair Odil acompanhando seu irmão pra fugir da guerra. Eu nem preciso dizer que eles se ferraram, né? Saíram da frigideira pra cair no fogo. Mas depois de se estabelecer em Riverwood, Camilla acabou sendo cortejada por dois pretendentes locais. De um lado temos Fahendal, um elfo... Raça superior... Um exímio arqueiro que alega ter matado um urso a quase 300 metros de distância. Um cara trabalhador, já que tá o tempo todo cortando e carregando lenha no seu emprego na serralheria. E nos momentos livres ainda é o caçador oficial, responsável por fornecer carne e peles pra vila. Do outro lado nós temos Sven, um nórdico responsável pela parte mais artística da vila. Sim, caso você não saiba, ele é o bardo de Riverwood. Ele tá sempre tocando umas músicas lá na estalagem da Delphine. Ele ainda mora com a mãe que é uma véia um bocadinho enjoada, vai. E não, não adianta você querer ser o intermediador, não é possível você agradar os dois lados. Se ajudar um, o outro fica com raiva. Você tem que fazer uma escolha. O que acontece durante a quest é simples. Quando você vai falar com qualquer um dos dois primeiro, ele vai te pedir pra entregar uma carta falsa do concorrente, pra ele ficar mal na fita. Você pode simplesmente entregar a carta pra Camila, ou pode mostrar pro rival, e aí ele também vai te dar uma carta falsa. Se por acaso ficou meio enrolado aí, você conversa com o Feandau e ele te dá uma carta falsa do Sven. Se você entregar ela pra Camila, ela vai escolher o Feandau, porque ela acha que o Sven falou muita merda lá. Se você mostrar ela pro Sven, ele também vai te dar uma carta falsa, só que dessa vez do Feandau. E vice-versa, tá? Aqui as atitudes dos dois são idênticas. Como gratidão pela sua ajuda, o cara que você escolher se oferece pra andar contigo nas suas aventuras. Eu nem preciso dizer o quão tapados esses dois são, né? Quando finalmente o caminho tá livre, vão sair por aí pra se ferrar com um marmanjo. Não é à toa que tão só na companhia da mão direita, né? De cara, se você quer ser bem pragmático de qual dos dois é melhor pra você como um personagem, o Feandau ganha disparado. O jogo quis ser bem realista nesse ponto, então o Sven, como é um bardo, não tem nenhuma grande habilidade pra combate. Já o Feandau é realmente um bom arqueiro, ele pode até te ensinar essa habilidade. Tinha uns bugs pra se aproveitar disso, mas eu não sei se rola. Então entre os dois, o Feandau ganha, mas sinceramente, você vai conseguir companhia uns bem melhores logo logo. Não faz sentido escolher por esse motivo. Então olhando pra escolha moral, quem é realmente um melhor pretendente? Quem é mais honrado, pelo menos? Qual vai ser menos problemático pra Camilla? Tem até uma terceira opção, mas eu não sei se vai ser lá muito boa não, viu? Começando então pelo Feandau, por mais que seja errado pra caramba escrever uma carta falsa como se fosse de uma outra pessoa, o Sven faz o mesmo, então como eles estão em igualdade nisso, vamos ignorar essa atitude desonrada por enquanto. Mas em outros pontos ele é bem correto, viu? Ele não aceita que o seu personagem ataque alguém pacífico, se você fizer isso ele se vira contra você. Ele reclama de ficar entrando em locais que são proibidos, como casas de outras pessoas. Se recusa a profanar os mortos interagindo com os corpos pra pegar drop. O cara é quase um paladino, velho. Já o Sven não liga pras suas ações. A única coisa que ele não faz é te seguir se você atacar alguém de Riverwood. Caso ele já esteja te seguindo quando você atacar, ele se recusa a lutar com sua mãe. Ele não deixa de te seguir durante o ataque, mas depois que você liberá-lo, ele não vai aceitar nunca mais. Então nessa questão da moral, pelo menos, quem ganharia é o Faendal. Sobre as duas cartas falsas, o conteúdo é no mínimo interessante. A carta falsa do Sven, ou seja, escrita pelo Faendal, diz o seguinte. Minha querida Camila, eu anseio em ter você como minha, lavando meus lençóis e meus belos cabelos loiros, para cozinhar meu jantar no meu fogão e cuidar da minha casa enquanto eu ando por aí. Sinceramente seu, Sven. Ou seja, a tática do Faendal aqui é pintar o Sven como um machistão, né? Escrevendo uma carta só pra falar das tarefas domésticas que ela teria que fazer. Não teve nenhum elogio, não teve um espero que a gente esteja junto, nada disso. Só umas falas bizarras. E agora a carta falsa do Faendal, escrita pelo Sven. Querida Camila, eu sei que tenho ido à sua casa várias vezes. E ainda que estejamos ficando mais próximos, eu preciso que você deixe de lado qualquer desejo que tenha por mim. Eu sou um verdadeiro filho de Valenwood, e eu nunca poderia manchar minha linhagem cortejando uma imperial. Eu espero que continuemos amigos, desde que você entenda o lugar do seu povo no Aldmeri Dominion, e me respeite dessa forma. Sinceramente, Faendal. Mano, isso daí é errado pra caramba. O Sven tá colocando o Faendal como um agente do Aldmeri Dominion. Se você ainda não viu vídeos de lore suficiente pra isso, tem vários aqui no canal explicando, mas é basicamente uma organização de elfos que prega a superioridade da sua raça, querendo um extermínio dos humanos. Ou seja, quando a carta diz que o Faendal pertence a esse grupo, indiretamente tá falando que o Faendal quer que a Camila morra no futuro, ou, no mínimo, aceite o seu lugar como um ser inferior. Como eu falei antes, os dois estão errados de escrever cartas falsas, isso daí já é vacilo pra caramba. Mas o conteúdo delas tá em níveis totalmente diferentes. É como se eu dissesse que você aí roubou um pão na padaria, enquanto você tá falando que eu escortejei o padeiro, cozinhei e coloquei uns pedacinhos do corpo na última fornada. Ainda por cima, essa carta é um risco de vida pro Faendal. Você acha que os nórdicos ali iam ficar de boasas se ficassem sabendo desse conteúdo? Ia ter enterro de elfo no mesmo dia. Só de curiosidade aí, eu apostaria que vários de vocês tenham feito a quest sem nem ler as cartas antes. Então comenta aí se você já tinha lido, se você escolheu com base nelas, ou se você tinha escolhido em algum outro motivo aleatório. E por fim, tem a relação deles com a Camila em si. O Faendal parece já ser amigo dela mesmo. O Sven até diz que viu ele entrando na casa dela lá na loja e visitando ela várias vezes. Enquanto o Sven só é visto conversando com ela durante a noite lá na taverna, enquanto ela parece estar encantada com as suas músicas. Se fosse na vida real, eu diria que o Faendal já rodou, ele entrou na Friend Zone. Mas aqui pelo menos ele pode ter ajuda, então ainda tem alguma chance, vai? A parada é que a Camila também não é lá muito inocente nessa história. Aparentemente ela mantém o Faendal na coleira da Friend Zone, ele que tá lá sempre pra bater um papo nessa vida pacata de uma vila pequena. Ao mesmo tempo, parece estar encantada com as habilidades artísticas do Sven. Tem até um cara na vila que diz pra ela, você precisa escolher entre esses dois garotos. Não é justo com o Sven ou com o Faendal, mantê-los presos pelo coração assim. E aí ela dá uma respostinha qualquer lá pra parar de encher o saco igual o irmão dela faz. Mas pra piorar tudo, como se dois não fossem o suficiente, quando você vai na loja do irmão ela dá uma flertada contigo também. E é aí que surge a terceira oportunidade. Como vocês aí já devem saber, é possível se casar no jogo. Então se o seu personagem for um homem, a Camila é uma das possíveis pretendentes. Vamos supor que você se apaixonou por essa bela jovem, se casou com ela. Por incrível que pareça, a quest não acaba por aí. Mesmo casado, o jogo mantém a quest como ativa, então ou você aceita falhar na missão, ou então escolhe quem deve pegar tua esposa. Mas não acaba por aí. Depois de casado, a Camila vai morar junto contigo, pra vocês formarem uma família feliz, né? Acontece que você vai ter uma surpresinha estilo Kinder Ovo. Quando voltar exausto depois de alguma aventura, talvez de uma longa caçada a um dragão, ou de explorar uma dungeon perigosa, você pode ser surpreendido com a visita de Fandau na sua casa. Acontece que a amizade deles é tão forte, que ele viaja por longas distâncias, correndo perigos de enfrentar bandidos, gigantes, e até mesmo dragões na estrada, só pra bater um papo com a amiga dele. Depois tu aparece com um filho orelhudo aí e não sabe porquê. Eu acho que pra essa situação, o personagem usou por tempo demais aquele elmo da capa do jogo. Já não dá pra tirar. Agora tá como um acessório de cabeça que não sai mais dali, é permanente. Mas falando sério, por tudo que eu mostrei aqui no vídeo, a escolha certa é o Fandau. Ele é bem menos desonrado, realmente parece ser mais próximo da Camila, enquanto o Bardo, pelo menos aparentemente, tá só iludindo ela com os poemas e as musiquinhas lá. Mas no fim, a moral mesmo dessa história toda é não dá bola pra Camila. Vai na ela que é firmeza, até porque ela é meio cachorro ou loba, tanto faz, os dois são muito próximos, que no fim é o animal mais leal de todos. Ou então vai na Lídia, porque ela jurou carregar suas coisas, a escolha é sua. Enfim, caras, era só isso tudo sobre essa quest que no fim das contas não tem nenhuma importância de verdade, mas que eu achei que renderia um bom tema nem que fosse pela bizarrice da situação. Comentem aí se vocês curtiram essa análise do maior triângulo amoroso de Skyrim. Era só isso nesse vídeo e até a próxima!